Salve galera, hoje vamos testar a atualização do novo jogo de moto estilo NX Bike para celular O nome do jogo é Grau e Corte, fechou uma semana amanhã Fechou uma semana amanhã na sexta-feira que o jogo lançou, beleza? Então para quem não baixou o jogo, pode ir na descrição aí Então vai na Play Store, procura lá, é Grau e Corte, beleza? Tá chegando duas novas motos, Start 160 e uma Cargo, tá? Olha só a Startinha aqui da hora Vamos testar aqui Start, daqui a pouco nós testar a Cargo Consegui aqui para o seu personagem, trocar a cor do cabelo e tudo mais Vamos testar a Starteira primeiro Essa atualização para sair na Play Store, esse final de semana, beleza? Talvez lá para sábado ou até mesmo amanhã Corte de rio da Starteira Olha que massa a Startona Estou fazendo trabalho para o jogo E breve vai estar chegando a oficina também, tá galera? Quem estava pedindo a oficina no jogo vai estar chegando Já chegou também as manobras, tá? Estou vendo aqui a câmera da Starteira, parece que ela está um pouquinho torta, né? Tem que dar uma alinhadinha nela de leve Olha o grausão, ó Raspando tudo com a Starteira, as manobras, ó Mano, aqui eu lancei uma manobra muito da hora, ó Esse jogo eu fiz manobra top, que eu vou fazer também lá para o NX Moto 2 Vai quem pergunta do NX Moto 2, o jogo não está parado não, tá? Porque o jogo está passando por uma grande atualização É que está reformulando muita coisa no jogo, véi Então tem que ter paciência, beleza? O NX Moto 2 está quase sendo refeito do zero, hein? Olha o grausão, ó Manobra 1 Perna cruzada, ó Raizona Tem que arrumar as câmeras ainda, beleza? Aqui é a versão de teste Por isso que está no título aí Teste, está na nova atualização, beleza? Aqui é procurando o erro Já está arrumando, ó Tem essa manobra aqui, ó Dois pés do lado, ó Um de top Cada moto vai ter manobra diferente, tá? Então eu inovei as manobras aqui, ó Mano, a menina aqui está Mandando mais grau, que é muito mais manjo por aí, ó Raspou tudo mais, ó Manobra 3, ó Pé no banco A manobra vocês pediam muito Que foi complicadinha de fazer ela, ó Daqui é o famoso Não pode nem falar o nome do vídeo, né? Tem dois pés no banco Acho que está bonito o nome da manobra Olha pra aí, véi Mandou Aqui tem que ter o controle, meu parceiro Aqui não tem freio não, tá? Eu vou cair aqui pra vocês verem, ó Nossa Vocês falam, ó O personagem está voando Não é que ele fica voando, cara É que ele nem cai A câmera às vezes fica filmando Por baixo do mapa, tá? Essa câmera aqui também de lado Eu vou ter que arrumar essa manobra Deixar ela na posição da hora Será que saiu um RL assim, galera? Foi corrigido também o RL, beleza? O RL até o momento Só dá pra mandar a 20km, véi Tem outra manobra aqui, ó Que é a perna cruzada, tá? Tem também com o pé no painel Depende muito da moto, beleza? Vamos voltar aqui, ó Vou pegar uma moto Que tem manobra diferente, ó Tipo a Pop, né? A Pop tem a manobra com o pé no painel E tudo mais, ó Uma popera Nome do jogo Grau e corte Dá baixa aí Se de vista jogando, ó Então ele está com um bug ali Que dá de voçom, ó Ó, o pé no... No painel, ó Eu quero botar um grauzão Com o pé no painel, ó Chama Mano, que manobra insana, ó Chave demais Vamos desbranquear a moto do gás ali, ó Ó, programei a moto certinho no jogo Depois do tijão de gás ali, ó Olha só como vai ser a moto do trabalho de gás, tá? Essa aqui é uma cargo, tá? Quem estava pedindo a cargo no jogo, ó Painel funcional daquele modelito, ó Ó a cargona 160 aí, ó Aquele modelo, hein? Que lá vai, entregando gás no mapa, ó Ó o grauzão, ó Todos os sistemas lá no NX Moto 2, tá? Quem está perguntando Vai chegar nele também Um grauzão bonito, ó Vamos ver aqui a manobra da cargo, ó Ó a perna cruzada, ó Dois pés no banco, ó Aqui tem que ser o puro, velho Aqui tem que ser o puro, viu? Essa menina é o toque demais Tá aí, velho Esse aqui tá o toque da nossa Olha o toque que deu aí, ó Foi chão na certa Então é isso Finalizando por aqui o videozão Pra não ficar muito longo Deixa o likeão aí Corra na Play Store Baixa o jogo Grau e corte, beleza? Manda pros amigos também Pra tá baixando lá e jogando Manda pros amigos também